Vamos que vamos! Estamos aqui diretamente do Esquedéve Boituva, Centro Nacional de Paraquedismo. Aqui em Boituva com o Pedrão. O dia parece que está maravilhoso aí. Graças a Deus o céu abriu e não vai chover no momento. Portanto Pedrão, vamos efetuar sua alegria esse nosso salto de paraquedas. A princípio a gente vai a 12 mil pés, aproximadamente 4 km. E vamos descer aí 45, 50 segundos em queda livre. Numa razão aí mais ou menos de 15 andares por segundo é o que você vai estar caindo, beleza? Beleza, vamos nessa! Vai ser meio rapidinho assim, mano. Você já vai fazer esse arco natural do seu corpo, beleza? Beleza! Bati no teu ombro, o que vai acontecer? Exatamente! A pele continua sempre dobrada, o corpo continua sempre bequeado, ok? Beleza! Vamos, vamos! Vamos nessa! Nós! Nós! Tirei 4 mil metros de altura. Vamos subir! Agora tranquilo! Relaxa! Música Nós! Todos! Mill comentamos! Vamos que vamos! Vamos que vamos agora. Going de essa decolagem dengarmada aí e ver o que dá. Às larger as f이다 boundas. E ver no goo que diem da! Vamos lá! faudra moleque! Bora! Bora! Ai, que bom que tá tudo agora! Ah, não! Os Valenciais vai voltar só com o Ebre, mano! Ótimo! Que que tá bem! Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal